É um experimento que ele tava fazendo. Ele tava fazendo um experimento, gente. Uma poção. Uma poção pra congelar as pessoas. Eu sabia que aquilo que ele usou no Igor era uma poção. E o Igor tomou a poção dele e foi congelado. Aí eu tenho que ter cuidado. Ai, que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Ele tá voltando. Que jogo é esse? Eu tô jogando aqui a Free Fire, rapaz. Vixe, eu prefiro o Brawl Stars. Eu gosto mais do Brawl Stars. Eu tava jogando o Free Fire porque... Espera. Você escutou? Eu escuto, é que zoado foi esse? A campainha. Mas onde foi isso? Eu fui lá... Aqui, você não conhece mais a campainha de casa, não. Ela tá tocando. Mas quem será? Não sei. Você tá esperando alguém? Não. Eu também não tô esperando ninguém, não. Estranho. Eu não pedi nenhuma comida e não falei com ninguém pra vir pra cá. Mas, peraí. Fica aí. Eu vou lá ver quem é. Quem é? Quem é você? O que é isso aí? Hã? O que é isso? Sorvete? Eu não quero sorvete, não. Eu não quero sorvete. Minha mãe disse que era pra não aceitar coisas de estranhos. Não, não quero não. Obrigado. Eu não quero. Não quero. Só um pouquinho. Só porque tá quente hoje aqui. Só um pouquinho. Tom. Pronto. Tá bom. Tá gostoso até. Você que fez? Eu não quero sorvete. Eu não quero... Eu não quero... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Igor? Cadê ele? Foi abrir a porta, desapareceu, sumiu. Como assim? Igor? Esse baú aqui? De quem é esse baú? Espera. Igor? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ai, 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 é pesado ele. Gente, ele tá congelado. Como que isso aconteceu? Pre-MR-Rub. Ah, isso daqui eu acho que é daquele... É o solveteiro. Eu vi esse jogo, o solveteiro. É o Ice Scream. Ele congelou... Ele deixou cair alguma coisa aqui, é um baú. Tem que ter alguma coisa aqui que possa me ajudar dentro desse baú. Eu tenho que achar alguma coisa. Eu vou lá na cozinha, você encontra alguma coisa. Eu tenho que ajudar o Igor. Ele deve ter congelado o Igor. Ai, eu vou lá agora. Meu Deus, eu tenho que ajudar o Igor. Ele congelou o Igor. Eu vou lá, gente, eu vou lá. Eu vou na cozinha, ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Espera aí, espera aí, gente. Tem alguém na cozinha. Como assim? Gente, tem alguém ali. Gente do céu, acho que é o solveteiro. É o Igor, é o Igor, gente. Vamos esconder aqui. Gente, é o Igor. Gente do céu, é ele que está falando alguma coisa no Igor. Eu sabia que tinha sido ele que sequestrou o Igor. Ele congelou o Igor. O que ele está vendo naquele livro, será? Está apontando alguma coisa. Quase que ele me veio, gente. Quase. Gente do céu, quase que ele me veio. Ele está bem ali. E eu preciso abrir esse baú. Eu tenho que saber o que tem aqui dentro. Ele está apontando alguma coisa, gente. Sabia que era ele. O crachá aqui é o Rode. É o Ice Screen, gente. Mas eu preciso, gente, arranjar alguma forma de ler esse livro. Sabe o que tem naquele livro. Eu preciso saber de alguma forma. Ai, ele não vai embora. Ai, quase que ele me veio. Gente, quase que ele me veio. Ele está andando, gente. Gente, essa é a oportunidade que eu tenho. É um experimento que ele estava fazendo. Ele estava fazendo um experimento, gente. Uma poção. Uma poção para congelar as pessoas. Eu sabia que aquilo que ele usou no Igor era uma poção. E o Igor tomou a poção dele e foi congelado. Ai, eu tenho que ter cuidado. Ai, que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Ele está voltando. Ai. Gente do céu. Gente. Eu tenho que fazer silêncio. Ele está bem aqui, gente. Gente do céu. Ai, se eu tivesse uma... Ah, eu tenho uma corda. Eu não posso amarrar ele agora. Tem um barulho Será que ele Ele tá procurando alguma coisa Ele tá procurando alguma coisa Acho que ele tá procurando esse barulho que ele perdeu Deve ter alguma coisa importante Desse barulho aqui que ele perdeu, gente O que é treino do bolso? Chaves Imagina uma chave ali com ele Será que é a chave desse baú? Deve ser a chave desse baú Esse baú deve ter alguma coisa muito importante Ele tá preocupado Será que é uma porção pra poder o Igor voltar ao normal? Deus do céu Ai, nem pra ele deixar cair alguma chave Ai, gente Ai, quase que ele não me viu Ai, gente Ai, meu braço doeu, eu bati meu braço aqui Onde é que ele tá indo? Pra onde é que ele tá indo, gente? Ele tá... Ai Ele deixou cair alguma chave ali Ai Ai, tá bem ali, gente A chave Agora o que eu vou fazer pra pegar ela? Eu tenho que pegar essa chave Ele tá distraído Eu vou lá, gente Pegar Eu preciso abrir esse baú aqui, gente Com a chave Deixar o baú aqui de baixo Eu vou lá Tomara que ele não me veja Ele tá distraído Ai Ai, gente Ai 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 Ai, ele me viu, gente Ele me viu Ai Ai, ai 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 Gente Gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, agora eu preciso faltar, gente Agora Ai Eu peguei a chave Primeira chave Ai, gente Eu voltei agora Ai Eu preciso ir debaixo da mesa Eu vou ver se eu consigo abrir agora, gente Esse baú, então Ai Ai Não, gente Não tá abrindo Não é essa chave Deve ser alguma outra chave Eu vou precisar de outra chave pra abrir esse baú Ai Ele tem quatro chaves Faltam ele derrubar mais algumas chaves Faltam ainda mais três Ainda faltam muitas chaves Ele tá distraído Eu consigo pegar mais umas duas chaves de uma vez só Ai Meu Deus do céu Shit Eita, tem um tempo ali, gente Eu acho que Ai Agora que eu tô vendo Ele colocou aqui um negócio de tempo Eu acho que se esse tempo passar O Igor nunca mais vai poder voltar ao normal Eu tenho que dar essa posição pro Igor Em um prazo de dez minutos Pra ele derrubar outra chave Ele derrubou outra chave Essa é a oportunidade que eu tenho, gente Ai, vou pegar Porque eu tenho que estar distraindo Ai 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 Ai, gente Ele me deu Ai 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 Isso foi por pouco, gente Ai Ai Isso foi por pouco Ai Vou tentar abrir Não tá abrindo Ai Faltam mais duas chaves ainda Ai Faltam mais duas chaves Ai E agora Preciso abrir isso Minha mão tá tudo melada Ai Meu celular, gente Ai 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 Gente, eu preciso tirar a chave Puta que tá distraído Pegar a chave do bolso dele Ai 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 Peguei, gente Peguei outra chave Ai Peguei outra chave Ele tá distraído Que ele nem viu Tenta abrir Também não é Não é essa Mas como assim Peraí Se essas três chaves Não abriu Só falta mais uma chave Mais uma chave Tem que ser então, gente Essa última chave Ai Peraí Eu cansei de ficar me escondendo Acho que eu vou Peguei ele distraído Amarrar ele Nessa mesa Peguei a última chave E tentar ajudar o Igor Ai Peraí Ele não pode me ver Ele não vê que ele tá bem distraído Amarrar bem Ai 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 Consegui, gente Consegui, consegui Amarrar ele Ai Amarrar ele Agora cadê a outra chave Onde ele deixou a outra chave Será que ele tá no bolso dele Ai Ai Pronto Pronto, gente Pronto Agora eu tenho que abrir essa poção Ai, meu Deus Eu tenho que ir pro quarto Ai, não Não Sai daqui Ai, meu Deus do céu Preciso ajudar o Igor Ai Preciso ajudar o Igor a trancar a porta Deixa eu abrir aqui Ai, abri Sabia, gente A poção A poção aqui dentro Ai Ai, meu Deus do céu Ai Eu tenho que dar o Igor Voltar ao normal Ai Ai Voltar um pouquinho aqui Gente Ai Igor 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 O que aconteceu? Igor Ai Levante Levante, amigo Ai, meu corpo tá descongelando Tá doendo Acho que foi isso que mais poção Tá parado Ai Acho que eu cortei um pouquinho Deixa eu botar mais Não, tá bom Ai Eu tô conseguindo Ai, um pouquinho Ai, tô conseguindo Ai Ai, levanta Ai Ai O Ice Screen Ele invadiu aqui a casa E ele congelou E como foi que você deixou isso acontecer? A sorte que eu achei a chave Descongeler você Um cara tava me oferecendo sorvete Ó, enfim Depois a gente vê o que foi que aconteceu Vamos pegar ele Tá lá na cozinha Corre, vamos Na cozinha? Sim, eu prendi ele Amarrei ele Amarrei ele na cozinha Vamos pegar ele agora Ele tá na cozinha preso Meu Deus Vamos pegar ele Ah, mas como assim? Ué, ah Mas como ele deixou isso aqui? Eu amarrei ele Ele deixou a corda Ele escapou Como ele fugiu? Não faço a mínima ideia Era o plano dele Ele criou aquele sorvete Pra congelar a gente Meu Deus Olha isso Caraca Meu Deus do céu Sabe pra onde ele foi? Você tem ideia? Não faço a mínima ideia Galera, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Não faço a mínima ideia 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 Não faço a mínima ideia